E essa canção quero dedicar especial a minha amiga Dona Raimunda, a Letícia e a Bruna Todo carinho pra vocês Machuca! Machuca! Nosso amor não é uma coisa de uma estação Nem tem tempo para terminar Nem tão pouco igual a chuva dessas de verão Que sabemos que vai acabar Magoei o seu coração, por isso estou aqui Passar de tudo, mas volte pra mim Machuca! Esse teu jeito de me amar Machuca! Sei que errei, te peço mil Desculpas, meu amor Mas não me faz sofrer Machuca! Machuca! Esse teu jeito de me amar Machuca! Por isso que estou assumindo a culpa Por não ter Te dado valor Nosso amor não é uma coisa de uma estação Nem tem tempo para terminar Nem tem tempo para terminar Nem tão pouco igual a chuva dessas de verão Que sabemos que vai acabar Machuca! 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 Esse teu jeito de me amar Machuca! Por isso que estou assumindo a culpa Por não ter Te dado valor Te dado valor Machuca! Te dado valor Esse teu jeito de me amar Machuca! Sei que errei, te peço mil Desculpas, meu amor Mas não me faz sofrer Machuca! Esse teu jeito de me amar Machuca! Por isso que estou assumindo a culpa Por isso que estou assumindo a culpa Por não ter Te dado valor Machuca! Esse teu jeito de me amar Machuca! Sei que errei, te peço mil Desculpas, meu amor Mas não me faz sofrer Machuca! Ainda não me faz sofrer Partiu... ... Viu... Éleviar... E aí E aí E aí O que é isso?